Eu sou o Sérgio Fiore, colecionador e guardião dos segredos deste canal. Eu não tenho pacato, então trouxe meu Snoop de pelúcia. Fabulosos poderes me foram entregues no dia que criei um canal no Youtube e disse Minhas bonecas e meus bonecos, bem-vindos ao canal e bem-vindos de volta se vocês estiveram aqui. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Chegou esse vídeo centésimo e pra esse centésimo vídeo, enfim, vão contar a minha história com ele. A coleção que começou tudo, a coleção que me fez ser o colecionador que eu sou hoje, né? Eu escolhi o centésimo vídeo pra contar essa história. E é meu grande prazer, enfim, falar como é que foi, afinal, a minha história com He-Man e os Mestres do Universo. É, como eu falo pra vocês, He-Man me fez entrar no mundo dos bonecos. Aliás, não só a mim. A galera aqui da minha geração, muita gente entrou no mundo dos bonecos de colecionar por causa de He-Man. E eu comecei como todo mundo começou, por causa dos desenhos da Filmation, que eram exibidos por aqui no Chudachucha, né? Como tantas outras pessoas, eu era um grande fã, eu assistia todo dia, eu era apaixonado pelos desenhos, pelos personagens. Da mesma forma, também, eu era apaixonado por She-Man, porque eu assistia o desenho também com o mesmo interesse, gostava pra caramba. E eu não fazia distinção. Ah, dizia pra menina, pra menina, não. Eu assistia os dois igual. Só que até então, só que até então, eu não tava me ligando nos bonecos. Só que aí teve dia que mudou tudo. Eu não vou lembrar o ano, mas eu lembro que era a época do Natal. Eu tava indo me vacinar, tomar uma vacina preventiva. E eu morava do outro lado da cidade, tipo, eu morava na Penha, o pediatra ficava na Tijuca, então a gente atravessou a cidade. E o pediatra, a gente ficava nos altos de uma galeria de lojas. Quando a gente entrou nesse dia, passamos por várias vitrines, até que teve aquela visão que mudou tudo. Era uma loja pequena, mas tinha muita coisa. E nessa vitrine, tinha todos os personagens dos anos 80, que vocês imaginaram. Countercats, algumas coisas de Humble, eu acho, mas principalmente Rimey. Todos os personagens, os veículos, tudo em volta do castelo. Daquele enorme castelo. Ah, eu conheço o fascínio por este maldito castelo. Olha, eu só sei que eu fiquei uns dois minutos parado naquela vitrine, até meus pais me tirarem de lá pra me levar pra me vacinar. Ali eu entendi o que era o significado do boneco, né? E, com o passar dos dias, comecei a ver colegas meus levando pra brincar. Então, ali, eu meio que entendi o conceito. E por isso que eu falo que começou ali a vontade de colecionar bonecos. E, assim, não ajudou nada a me vacinar nem porque eu tive febre. Porque eu vivi a febre do Rimey. Teve festa temática na minha escola. As professoras faziam fantasias de Rimey pros meninos e de meninas pra xirra. Tipo, na base do papel laminar, do papel crepom. Eu tive aquela lendária espada amarela de plástico, né? Todo mundo teve, eu acho. Tinha... Os mais novos não vão saber disso. Eu acho que os mais velhos quase não lembram. Mas tinha aquela chegada de Papai Noel no Maracanã. Todo fim de ano. E teve esse ano que eu tava assistindo pela TV. E teve a participação do número do Rimey lá no meio. Olha aí o Rimey, a Gira, de todas as suas vidas. Teve até um show no ginásio perto de casa e me levaram pra assistir um show do Rimey perto de casa. Enfim, teve bastante coisa. Naquela época, no fim dos anos 80, o Jornal Liberal aqui de Belém tinha... Já tem até hoje, né? O seu espaço pra criança, que é o Liberalzinho. E eles publicavam tiras. Mas uma dessas tiras era a tira do Rimey. E teve esse casinho que eu tava de férias, passando férias aqui em Belém. E teve essa promoção que era meio... Não que era a Disneylândia com o Polar do Galo Vermelho. Em que você fazia um desenho do Rimey e concorria a uma viagem pra Orlando. Pra ir pra visitar a Disney. Meu pai fez um desenho bacana e mandou. Ganhamos? Não. Mas valeu a tentativa. E claro, eu tive uma festa temática de aniversário. Com o direito a um castelo de Grayskull de Isopor. O bonequinho de Isopor. Que depois foi guardado anos em casa, no armário, lá de cima. Um quarto no Rio. E eu implorando pra toda vez pra me descer pra brincar aquilo. Pra descer no castelo pra brincar. Nunca fizeram isso. A única vez que fizeram foi pra entregar pra enfeitar o aniversário do meu primo. E eles nunca devolveram. Coisas da vida. E sim, esse aniversário foi embalado pela trilha sonora do Trem da Alegria. Provavelmente embalou-se o aniversário também. Essa música é minha segunda favorita relacionada ao tema. A primeira é uma música mexicana, a versão mexicana do tema do Rimey. Aliás, o Rimey é extremamente popular no México. E é o único país no mundo em que essa música ganhou letra. Cantada por um cara chamado Memo Aguirre. Que no México, ele cantava temas pra Homem-Aranha, Mulher-Aranha. E cantou também pra Rimey. Lá, o Memo Aguirre, também conhecido como Capitão Memo. Eu descobri essa música dele fazendo stop motion com o Nelson, de Transformers. Uma vez o Rimey participou. O boneco do Rimey do Nelson participou. E a gente foi procurar a trilha no YouTube e achou essa música. E quando eu pensei em fazer um vídeo de Rimey, eu sabia que a gente ia começar com essa trilha. Inclusive eu achei um vídeo de 2019 com ele mandando eu ver. Mandando eu ver, ótimo. Mandando eu ver essa música ao vivo num programa de TV. Mas vem cá, eu curtia tudo que aparecia de Rimey? Não, nem tudo eu achava legal. Por exemplo, aquele filme de 87 com Dolph Lundgren. Ah, tinha umas coisas legais, tudo. Mas a gente estranhava as diferenças do desenho. Né, eram umas coisas estranhas que não tinham nada a ver. É, enfim. Mas, mas, até que diverte. Consegue ser menos pior que aquele... As novas aventuras de Rimey de 990. Eu quase não quero falar disso. Mas bora lá. Já era ruim a Tingu Lee que ninguém diferenciava o Ada e o Rimey no clássico por causa do bronzeado. Mas aí o Ada nesse usa duas trancinhas e o Rimey só muda pro rabo de cavalo. E ninguém sabe a diferença. Era ridículo. Sim, enfim, concordamos em algo. Agora vem a pergunta, né? E os bonecos? Eu não tive. Pois é, o que aconteceu é que... Por esquecimento, por me entreter com outros bonecos, eu acabei esquecendo de pedir. Idiota! Gente, eu tenho que falar. A gente foi bombardeado naquela época por tanta coisa. Era, além do Rimey, Flundercats, Super Powers, Rambo, essas comandos, comandos em ação, não sei o que tal. Era tanta coisa a gente lembrar que o Rimey foi ficando de lado, né? Eu cheguei... O mais perto que eu cheguei de ter um Rimey foi por algumas horas quando troquei o meu Jiraya por um Rimey de um colega. Ele trocou trocar comigo. Mas eu não passei na porta da escola que a minha mãe viu e perdi de trocar. Na verdade, eu acho que ela fez a coisa certa porque eu tenho esse Jiraya até hoje, né? Ela tava certa. Bonecos, eu só fui ter os meus bonecos de Rimey com 21 anos de idade, por causa daquele desenho bacanudo de 2002 que estreou. Ele estreou, no caso, no Cartoon Network e na Globo depois. Quando eu estreou no Cartoon, eu me empolguei tanto que eu gravei o episódio que eu assisti e levei pra galera assistir na faculdade que se interessou. Aí logo se vieram os bonecos e aí sim, tive meus primeiros bonecos de Rimey. Esses quatro foram basicamente todos os que eu consegui dessa leva. É engraçado que, embora diferente no visual, tem muitas similaridades com a versão vintage, como vocês vão ver. O Rimey foi o primeiro, quando eu fiz 21 anos de idade, ganho de aniversário do meu pai. Eu achei interessante que, assim como o clássico, ele vinha com a espada, o machado e o escudo. E, além disso, vinha com essa ação de ataque na cintura. Um ano depois, também no meu aniversário, foi a vez do esqueleto. Uma figura muito bacana que vinha com o cajado, ação de ataque e uma espada que se dividia em duas. Pouco tempo depois, eu concedi uma grana e aí escolhi comprar o mentor, que vinha com a sua clava, ação de ataque e com uma ação de disparo através de uma arma. E, alguns anos depois, mesmo o Luzi, conseguia ser uma infera muito bacana que não veio com o chicote, mas tinha uma ação de ataque muito bacana. Mas eu ainda não tinha os bonecos vintage, os que eram parte da minha infância, né, que eu brinquei muito, mas eu não tive. E a gente coleciona até um negócio legal que acontece com o luxo, que é quando um amigo sabe que você gosta, tipo, coleciona, e leva ele pra sua casa. Leva a gente pra casa deles, no caso, né, e fala, olha, tem esses aqui que eu não quero mais, tô afim de vender, tô afim de me desfazer, tu queres? E foi o que aconteceu comigo. E aí sim, comecei a montar a minha coleção vintage. O primeiro que veio pra casa foi o esqueleto. Vejo que, pelo menos, começou bem. Aí, a coleção foi crescendo. Aos poucos, outros personagens e veículos foram chegando, num ponto que está aí onde vocês vêm. A coleção da Xirra também marca a presença, porque concedi o Corujito e ganhei a felina da minha irmã. Sem falar no corpo 3D que vocês já viram aqui no canal. Falando em ponto, o ponto alto até aqui foi pouco antes da pandemia ter enfim conseguido castela de Greyskull, depois de mais de 6 anos caçando um. Agora eu queria perguntar uma coisa pra quem tem boneco vintage, uma coisa que eu sempre quis perguntar. Sou só eu ou mais alguém que se me acostume? Isso pode destruir, irmã! Continue! No início dos anos 2010, eu comecei a ter mais contato com os colecionadores daqui. E uma das coisas que chegou às minhas mãos foram uns bonecos da linha Mothuk, né? Masters of the Universe Classics, que a Matala lançou, que era uma releitura mais arrojada dos personagens. Que até hoje tem muitos fãs e colecionadores. Olha, se vocês soubessem como eu me arrependo de ter me despeito das poucas que eu tive. Cara, passou pela minha mão a Goddess, a Adora completa, o Gato Guerreiro que hoje tá num valor altíssimo. E o Pacá. Meu Deus, foi o que eu fiz. Passou algum tempo, aí saiu a linha Ored, desembarco aqui no Brasil com tudo. Eu já falei dela aqui no vídeo de review. Uma coleção que, na minha opinião, ela tem capturado muito mais a nostalgia do que a Mothuk fez, né? Até porque ela tá popularizada em lojas, tá vindo pra cá, você não precisa importar. Ela vem aqui, ela enche gôndolas e encanta a galera das antigas. Galera, inclusive, hoje é pai e se encanta junto com os filhos. Eu acho que essa sempre foi a proposta, na verdade, né? Ela, enfim, eu me interessei, mas eu tenho alguns em vista. Mas até agora eu só peguei o Hordat, que vocês já viram aqui em review no canal, né? E ela já tá curta, né, gente? Mas o legal é que além da Ored, viram duas linhas que são pequenas do tamanho, mas também são pequenas do custo. E é uma boa chance de colecionar algo ligado ao R-Man, de alguma forma. Essa primeira leva que vinha nas cartelas e trazia o Stinko, o Fisto, o Faker, a Tila e a Maligna, eu já consegui adquirir. Tô na espera dos próximos. É uma linha muito bacana, na verdade. Pelas articulações, pela beleza das figuras, pelo design, pelas peças que são intercambiáveis e removíveis. E como eu tenho um baixo custo, pra quem tem dificuldades financeiras como eu, é muito fácil de colecionar uma coleção como essa, com a temática de R-Man. Com um custo ainda menor do que o da Mega Construx, a linha Micro Collection me surpreendeu pela beleza das figuras, pela simplicidade, mas com aquele encanto dasquelas figurinhas pequenas e estátuas que a gente gosta, sabe? Eu tive a sorte de ganhar dois de presentes de um amigo, que foram o Gorco e o Mentor. E depois tratei de conseguir o Esqueleto, Aquático e, claro, o R-Man. Pra mim, elas têm aquele charme de quando a gente colecionava aquelas estátuas pequenas, né? Que não são articuladas, mas que chamam a atenção pela beleza e pelos personagens que representam. Não é demais mencionar que toda essa loucura, ela ajetou o mundo do colecionismo. E muitas vezes de forma negativa. Sim, volto a falar mais uma vez dos Scalpers. O Scalper é aquela figura nojenta que adora comprar todos os bonecos do estoque. Sim, vou comprar para o Esqueleto! E lembre-se, caso você encontre uma dessas criaturas, não vou te dar a ele o que ele merece. E fim de pau. Espera aí. Sobe como é. Eu estava precisando me encontrar. Mas é legal perceber de ver que muita gente não está mais caindo nessa pecha, não está caindo nessa armadilha. Quer dizer, estão entendendo que a figura vem para a loja num valor já tabelado, mais ou menos acessível. Não tem necessidade de você pagar mais caro para quem está tentando se aproveitar de você. Tenham paciência. Vamos lembrar sempre disso. Nós, na história de hoje, aprendemos que... Ok, eu acho que estou levando isso muito a sério. Na história de hoje, a palavra do dia foi nostalgia, né? Muito da minha parte. E em He-Man, ela continua sendo alimentada, para mim, para muita gente, não só pelas rinhas de bonecos que vão chegando, mas pelos projetos novos, né? Vão chegando, as animações, a Revelations, né? Está vindo aí pela Netflix, deixando os fãs antigos ainda mais na expectativa. E vale dizer aqui, como eu já disse no blog faz alguns dias, apreciem essa série simplesmente por ela ser boa e remeter a algo que vocês gostam. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque esses dias eu terminei de assistir a animação da She-Ra também na Netflix, né? E assim, o design é bem diferente do que eu assistia quando eu era criança, mas eu gostei pra caramba. A relação dos personagens, a evolução deles ao longo da trama foi desenvolvida de um jeito que me surpreendeu e eu gostei pra caramba. Mas parece que tem um povo que só vê design. Então, tipo, se não for igualzinho à infância, os caras reclamam, sabe? Ah, enfim. E depois que saiu o trailer do Revelations, o pessoal começou a reparar. Ah, que seja melhor que She-Ra. Ah, não sei o que. Está vendo isso que é um remake? Não sei o que. Nem remake é, é continuação, né? Mas enfim. O povo parece que tem uma obsessão por... Tem que ser aquilo, ou é aquilo ou não é. Cara, sério. Não caia nessa armadilha de apreciem a animação apenas se ela se encaixa nos teus padrões. Importa ter um bom roteiro, algo que te instiga a cada episódio, sabe? Assim, eu fico pensando com a capelunda, o colete rosa do príncipe Adam, piada de cunho sexual. Ao longo do tempo, He-Man foi alvo de muito sarro. Antes, eu achava isso forçado e me incomodava. De verdade. Hoje, eu já penso o contrário. Essas paródias, piadas, são mais do que bem-vindas. É um lembrejo que a gente mesmo não tem que se levar a sério. Temos que entender o seguinte. Da mesma forma que nós gostamos dos personagens e nos aprofundar na franquia, a gente tem que se permitir rir com isso. Eu fico me perguntando, o que vai acontecer um dia que fizeram uma série de comédia com o He-Man? Não no mesmo estilo do Tudercats, mas tipo assim, uma série de comédia estrelada pelo He-Man. Eu vou avisando logo, eu não tenho paciência pra gente chata. Assim, eu sigo me divertindo, não apenas colecionando, mas tendo uma boa relação com os amigos que colecionam também He-Man, que eu fui fazendo ao longo do tempo, ultimamente. E inclusive os amigos da Liga Motu, que também estão aqui no YouTube, e se reuniram uma vez por semana pra debater sobre novidades, sobre colecionismo e da franquia, né? Ou então fazendo graça no TikTok. A lição que eu deixo hoje é que He-Man foi importante pra me tornar colecionador. E ainda hoje, impacta na minha vida e na vida dos amigos. E eu quero sempre cuidar pra que ela tenha impactos positivos, como tem sido até hoje. E eu acho que esse é o caminho certo. Eu queria aproveitar e agradecer também o comentarista que eu não convidei pra esse vídeo. Não fiz isso por você! Eu não vou nem perguntar se tem fã de He-Man nos comentários, nos seguidores aqui, porque eu sei que tem. Mas eu queria que vocês dividissem obviamente a história de vocês. Tem gente aí que tem uma história riquíssima que vale a pena dividir aqui. Eu adoraria ouvir. Deixem aí nos comentários, pessoal. Muito obrigado por comparecerem ao vídeo número 100 do canal. Muito obrigado de verdade. E até o próximo vídeo aqui. Sim, aqui no Bonecópolis. Nyehehehehehehehe.